Haja paciência com essa Nádia, né? Depois ali da formação da roça, ela foi tretar com a Jaqueline. A gente vai trazer uma parte aqui porque a Nádia tá tentando forçar muita coisa, cara. Assim, é nível até nível baixo de jogo, sabe? Não tem pra onde ir mais. Passa a tentar utilizar de qualquer coisa pra atacar o adversário. Bora ver esse momento aqui, vamos lá. Pra quem? Pra quem? Eu não aceito ter perdido o que você aqui. Porque eu fui por um reato e sabia que eu perdi o meu cachorro. Sua cobra venenosa. Você sabia que você trouxe gatilhos pra mim? Eu nem sabia pro seu cachorro, querido. Se põe no seu lugar. Você não trouxeu por ela? Você assistiu o programa? Então você é uma mentirosa. Se põe no seu lugar, viu? Se põe no seu programa, não assisti vídeo pessoal, não assisti sua vida pessoal. Se o seu cachorro, o que é do seu lado, morreu, problema seu. Eu assisti, afinal, do meu cachorro morreu, problema meu. Com certeza. Olha aí, agora ela vai tentar usar disso. Ela usou, na verdade, né? De ser contra a Jaqueline. Só porque a Jaqueline falou, ó, cachorro, o problema é teu, ué. Não tem nada a ver com isso, entende? Você tá utilizando a ação do seu cachorro ter morrido num reality show pra se sair como vítima. O problema é teu. A Jaqueline é perfeita em dizer isso. Não vi nada de errado. Mas aí a Nádia vai... Obviamente, como a Nádia não tem repertório pra game, ela não tem nada pra game. É simplesmente a mesma pessoa de todos os outros reality. Por isso que não ganha nunca, né? Aí ela vem falar, eu não ganho porque eu não sou falso. Não, você não ganha porque você não é uma boa jogadora, entendeu? A pessoa não olha pra dentro de si, né? Ela tenta sempre colocar um defeito, jogar a culpa em outro lugar pra justificar que ela não ganha, né? Ah, não ganho porque eu não sou falso, igual as pessoas conseguem ser pra vencer o programa. Igual ela falou hoje na formação da Roça, né? Agora em pouco. Não, você não vence, minha filha. Porque você é ruim de jogo. Você é fraca de jogo. A gente vai seguir acompanhando e deixando sua opinião em relação a isso. Até lá. Tchau.